Vai! Já fiz moto de motel sentada em cima do bando E a mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa, vai tomar de frente 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 Eita qualidade Sexta-feira começou, eu tô naquele, big Já fiz moto de motel sentada em cima do banco E a mina por cima de mim com o vestido levantando Já fiz moto de motel sentada em cima do banco E a mina por cima de mim com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda e que é muito experiente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa também, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de frente Vai tomar de costa, vai tomar de costa Rei da qualidade, é potência